Eu estou aqui em uma seleção muito tradicional dentro da pecuária, principalmente quando falamos na raça Nelore. É a VRJO. Fred, conta um pouquinho para a gente qual é a importância de ver essa seleção evoluindo ano após ano. Olha, Nel, é um grande desafio, na verdade. Uma seleção muito tradicional, como você falou, já remonta 109 anos da VR e 54 anos da VRJO. E ela vem realmente se modernizando, aplicando novas ferramentas ano a ano. A gente procura tirar o máximo da evolução para sempre apresentar animais que vão fazer a grande diferença nos plantéis. E essa tradição traz muita confiança ao comprador, né? Sim, essa credibilidade foi conquistada também ano a ano, com muita dedicação, com muito amor. Uma família que coloca o amor acima de tudo, com muitos colaboradores que nos auxiliaram, muitos professores que nos ajudaram. Cada um tendo o seu comprometimento e sua habilitação técnica, mas para colocar ao dispor de quem adquire essa genética. Falando em adquirir genética, está chegando o 28º leilão Nova Era VRJO. Bom, nesse leilão nós estamos muito satisfeitos porque é uma safra bem especial. A gente vem cada vez mais crescendo, crescente. E esse ano já temos seis animais que são contratados para as centrais do Brasil. Então isso mostra um silo de validade do leilão, não só nosso, mas também de alguns convidados, trazendo animais de ponta para esse evento. Esse leilão tem uma renovação de convidados ano a ano. Tem alguns que estão por alguns anos, já são grandes companheiros. Mas o mais importante é que esses convidados assumiram realmente a qualidade desse leilão. Nos dão a sustentação de fazer um leilão cada ano melhor que o outro. E trazem touros de excelência, touros de exceção, que vão fazer o grande diferencial do leilão e na casa de quem adquirir esses touros. Os animais da VRJO, a gente participa do PMGZ desde o começo. E a parte de avaliação de carcaça, nós entramos na confraria o ano passado. Então é um projeto novo, como o Frederico falou, nós estamos desenvolvendo. Começamos a entender os critérios de seleção para avaliação de carcaça. Nós confiamos nesse processo e acreditamos que esse processo vai melhorar os animais e para os nossos clientes. Porque você vai ter animais que são melhores produtores de rendimento, de qualidade e de acabamento. Fred, vocês estão abrindo a Exposebu. Tem que levar a cabeceira da seleção, né? É, sem dúvida. Um leilão de 28 edições já. A gente sempre levou o que tem de melhor, né? Um leilão que tem a sua própria história, né? Ele evoluiu também em todos esses anos. Começou com um leilão de embriões, passou com um leilão de produção. Já há cinco anos a gente faz o único leilão de touros da Exposebu. E um leilão que promete levar isso, o que tem de diferencial nesses animais, nesses touros, né? São touros de central, touros de repasse. Nós temos esse ano uma novidade. Nós vamos vender um touro que foi recorde total no último leilão. Há quatro anos atrás nós vendemos eles. E esse ano nós vamos revendê-lo, esse animal, com toda a sua produção. Então nós vamos poder mostrar para todo o público, para todos os clientes, o que esse animal produziu nos últimos quatro anos contratado pela Alta Genetics. Outro grande destaque que a gente vai vender, o acelerado, é um touro filho do rei embaixador em vaca backup. Um touro de alta avaliação genética, alta avaliação nas suas qualidades de carcaça. Já está contratado também pela Genetics. Um animal muito especial, um animal que talvez dos animais que a gente mais acredita atualmente, né? Que pode fazer a grande diferença em todo o rebanho Nelor Nacional. Bom, e há três anos vocês também estão ofertando o Nelor e Mocho. Conta um pouquinho para a gente da importância dessa oferta, né? Então, como o Frederico falou, a gente trabalha com projetos, né? E o Nelor e Mocho foi um projeto que deu certo e nós estamos apostando nele cada vez mais. A gente vai trazer esse ano, nós, são três animais mochos, bem diferentes um do outro, para agradar todo tipo de mercado. E tem mais destaque chegando por aqui. Dessa vez é o alemão Mocho da Serra, filho do épico RG na vaca Silhueta Mocho da Serra. Animal funcional que possui mais de 117 pontos de área de olho de lombo, mais de 10 pontos de espessura de gordura subcutânea, 4,47 de marmoreio e ainda é deca 1 para habilidade materna. Uma safra diferenciada, com qualidade genética jamais disponibilizada pelo criatório. Agora eu quero saber do seu José Olavo, vai falar um pouquinho para a gente. Como que está a expectativa para esse leilão? Muito boa, porque quem joga para frente o leilão, quem faz o leilão, são os filhos. E eles estão numa animação que você nem imagina. O pai só tem que benzer, o resto é por conta deles. Está indo muito bem, estou muito satisfeito e realmente esse ano nós vamos ter um leilão fantástico para nós e muito interessante para os amigos criadores. O que é isso? 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 O que é isso?